Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Ashley Reeves, mas antes de começar, gostaria de pedir a você que é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, que se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe também o like no vídeo que nos ajuda a continuar produzindo. Em abril de 2006, Ashley Reeves era uma típica estudante do ensino médio de 17 anos, que morava em Belleville, Illinois. Ela morava com sua irmã mais nova e seus pais e tinha uma vida familiar bastante normal. Ashley estava no terceiro ano do ensino médio e tinha muitos amigos, bem como um namorado chamado Jeremy, com quem ela namorava há quase dois anos. Os pais dela aprovavam o namoro e até gostavam do garoto. Eles disseram que ele era franco e parecia realmente se importar com sua filha. Ashley era considerada uma excelente aluna e foi descrita por amigos como divertida e brilhante. Embora ela tivesse um relacionamento bastante aberto com seus pais, Ashley estava escondendo um segredo de quase todos que conhecia. Apenas seus amigos mais próximos sabiam que ela estava se encontrando com um dos professores do seu colégio. O nome do professor era Samson Shelton e ele era muito querido entre seus colegas e alunos, ensinando educação física. Não está claro como exatamente esse relacionamento impróprio começou, mas alguns dos amigos mais próximos de Ashley sabiam que os dois costumavam se encontrar fora da escola para passear no parque e jogar basquete. Mas é claro que mais tarde descobriu-se que eles não estavam apenas jogando basquete. Os dois estavam tendo um relacionamento íntimo. Em 27 de abril de 2006, Ashley disse a seus pais que tinha uma entrevista de emprego em uma cidade chamada Fairville, que ficava a cerca de 24 quilômetros de sua casa. De lá, ela disse que iria jogar basquete com um amigo. Ela perguntou a seu namorado Jeremy se poderia pegar seu SUV emprestado por um dia e ele concordou. Mais tarde naquela noite, Ashley ainda não havia voltado para casa e por volta das 22h30, seus pais e sua irmã começaram a ligar e enviar mensagens de texto para saber onde ela estava, mas ela não respondia. Então eles ligaram para Jeremy e seus amigos e nenhum deles tinha notícia de Ashley também. Ela poderia ter ignorado as ligações e mensagens de texto de seus pais, mas definitivamente não teria ignorado Jeremy ou seus amigos. A família ligou para a polícia para relatar o desaparecimento. Quando um adolescente não volta para casa à noite, geralmente não é nada sério. Ele pode apenas ter perdido a noção do tempo, o telefone pode ter ficado sem bateria, ou simplesmente ele não quer voltar para casa ainda. Por causa disso, a polícia frequentemente reluta em começar a investigar imediatamente e costuma esperar por pelo menos um dia antes de começar a busca. Mas algo sobre o pânico na voz da mãe de Ashley acendeu um alerta de que esse não era um caso de uma adolescente rebelde. Eles começaram procurando pelo veículo que Ashley estava dirigindo naquele dia, o SUV de seu namorado Jeremy. Foi dado um alerta para que todas as viaturas da área ficassem de olho, trabalho, e rapidamente eles encontraram um veículo abandonado em um parque em Belleville, não muito longe da casa de Ashley. Nele, os investigadores encontraram uma roupa que ela havia embalado para entrevista de emprego, bem como roupas de basquete. Mas infelizmente, Ashley não estava em lugar nenhum. Agora os pais dela estavam realmente preocupados, e no dia seguinte, a polícia decidiu interrogar seus amigos e principalmente seu namorado, para ver o que mais eles podiam saber. Jeremy disse à polícia que ele estava na casa de um tio fora da cidade quando ela desapareceu, e que emprestou seu carro a Ashley para que ela fosse à entrevista de emprego. O namorado parecia não saber de nada sobre onde ela estava, e a polícia conseguiu confirmar sua versão. Quando os investigadores entrevistaram uma das amigas, ela confirmou que Ashley costumava jogar basquete com um professor da escola, chamado Sam Shelton. Isso deixou os detetives intrigados. Por que diabos um professor encontraria uma aluna fora do horário escolar para jogar basquete? Não fazia sentido, então a polícia sabia que tinha que conversar com Sam. Enquanto isso, os pais de Ashley estavam fazendo suas próprias investigações. Eles pegaram os registros do celular dela, examinaram sua lista de contatos, e ligaram para os números de telefone para os quais ela havia ligado recentemente. Obviamente, esses pais estavam determinados a descobrir onde estava sua filha, e não estavam só esperando pelo trabalho da polícia. Ao olhar para a lista de números, eles viram que um contato aparecia repetidamente, um número que eles não conheciam. Então, ligaram, e quem atendeu foi ninguém menos que o professor, Sam Shelton. Eles perguntaram se ele tinha visto ou ouvido falar de Ashley, e ele basicamente disse que não, e desligou na cara deles. A essa altura, eles não tinham ideia do motivo pelo qual um professor ligava para sua filha adolescente com tanta frequência, então levaram essa informação à polícia, que já sabia sobre esse contato impróprio. Sam se tornou o principal suspeito, e os investigadores precisavam conversar com ele urgentemente para tentar descobrir onde ela poderia estar. Mas quem era Samson Shelton? Também conhecido como Sam, o jovem de 26 anos trabalhou como professor de ginástica e treinador de Ashley no ensino médio. Ele era um professor muito popular, e seus alunos o amavam, especialmente as garotas. Muito charmoso segundo as adolescentes, ele era fisicamente ativo e jogou em uma variedade de equipes esportivas. Sam parecia um cara muito educado, amigável e extrovertido. Ele morava com sua mãe e avó, e frequentemente era visto fazendo as tarefas de casa, cuidando da grama e coisas desse tipo. A polícia levou Sam para ser interrogado, e quando lhe perguntaram seu paradeiro no último dia, ele disse que seguiu sua rotina normal, e que deu a aula à sua turma do ensino médio durante o dia todo. À noite, ele foi a um bar para dançar, e não tinha visto ou ouvido falar de Ashley durante todo esse tempo. Ele também negou ter um relacionamento impróprio com ela, dizendo que os dois eram apenas amigos. Mas os policiais não estavam comprando nada do que ele estava dizendo. Depois de horas de interrogatório, Sam chegou a admitir que estava envolvido com Ashley, e que estava com ela na tarde do dia em que ela desapareceu. Mas segundo ele, os dois tiveram uma briga, e ele a abandonou no meio da estrada sozinha. Parecia que Sam não tinha mais nada a falar, mas os detetives ainda achavam que ele escondia alguma coisa. Então, após quase 12 horas de interrogatório, eles decidiram deixá-lo sozinho para dar-lhe algum tempo para pensar. E quando eles voltaram, parece ter funcionado, porque Sam estava pronto para falar. Ele disse que se encontrou com Ashley para tentar romper o relacionamento com ela. Eles estavam sentados no carro conversando quando ele disse que queria terminar, mas ela não queria sair do veículo. Então ele soltou o cinto de segurança e tentou arrastá-la com força para fora do carro. Enquanto tentava tirá-la, ele disse que ouviu um estalo alto e pensou ter quebrado o pescoço dela. Ashley ficou mole em seus braços e ele entrou em pânico, então atirou do carro e arrastou seu corpo para dentro da mata. Lá, ele decidiu que precisava estrangulá-la para tentar fazer parecer que alguém a atacou na floresta. Ele retirou seu cinto, colocou em volta do pescoço e a estrangulou com tanta força que seu cinto chegou a quebrar. Após perceber que ela não respirava mais, ele a abandonou e foi para uma festa dançar. Quando a polícia perguntou por que ele simplesmente não chamou uma ambulância ou a levou para o hospital, ele disse que não queria ser culpado por sua morte e temia perder seu emprego. No dia seguinte, depois de fazer algo tão horrível, ele deu aula na escola e de acordo com os alunos e funcionários que o viram naquele dia, ele parecia completamente normal, brincando com os alunos como sempre fazia. Já era noite quando Sam finalmente confessou o que havia feito e quando perguntaram onde exatamente ele tinha deixado o corpo de Ashley, ele disse que levaria os policiais até lá. Chegando no local, Sam demorou um pouco para se orientar, já que estava escuro e chovendo. A polícia começou a vasculhar o chão frio e úmido do parque florestal, até que finalmente encontraram Ashley deitada, encharcada e absolutamente coberta de insetos. Seu corpo estava em uma posição estranha e a polícia estava se preparando mentalmente para o pior, mas de repente, um deles percebeu que por algum milagre absoluto, Ashley ainda estava respirando. De alguma forma, ela ainda estava viva, mesmo depois de ter seu pescoço quebrado e de ficar mais de 30 horas abandonada naquela floresta. Os paramédicos correram para levá-la ao hospital, embora o prognóstico não parecesse bom. Ela foi estrangulada várias vezes, sua garganta foi esmagada e então ela foi deixada ali completamente paralisada. De volta à delegacia, Sam não estava preocupado com com Ashley ou sua família. Ele estava preocupado se poderia ou não tirar suas lentes de contato ou se teria um banheiro privado na prisão, porque ele era tímido e não conseguiria fazer xixi na frente de outras pessoas. Mas essa não é uma história sobre Sam. É uma história de sobrevivência e Ashley Reeves é uma sobrevivente. Ela lutou para viver. Depois de ficar semanas em coma e meses internada em um hospital, Ashley, que estava completamente paralisada, passou meses e meses em reabilitação, tendo que reaprender a falar e a comer. Foi sem dúvida uma grande luta, mas sua família a cercou e aplaudiu enquanto ela dava pequenos passos em direção ao progresso. Samson foi acusada de tentativa de homicídio de Ashley, mas conseguiu pagar a fiança e aguardar o julgamento em liberdade. Sam tentou tirar sua vida com uma overdose de antidepressivos e escreveu em seu peito com um marcador algo parecido com não me salve. Sua mãe o encontrou e ligou para o 911. Quando a polícia e os paramédicos chegaram, Sam mais uma vez mostrou sua verdadeira face e tornou-se violento e agressivo com aqueles que tentavam ajudá-lo. Ele sobreviveu, foi julgado e condenado a 20 anos de prisão pela tentativa de assassinato. Hoje, ele tem que dividir o banheiro com um bando de outros condenados e, com sorte, está absolutamente infeliz com isso. Até hoje, Sam nunca se desculpou com Ashley por suas ações. Espera-se que ele saia em liberdade condicional em 22 de abril de 2024, daqui a apenas três anos. A essa altura, ele terá 44 anos e Ashley, 35. Não entendo como uma pena tão branda foi aplicada a uma tentativa de homicídio de uma adolescente. A intenção de Sam ainda era matar Ashley. Só porque ela teve a sorte de sobreviver, não torna o que ele fez menos sério. Ashley Reeves continuou a lutar para ter sua vida de volta. Primeiro, ela lutou apenas para sobreviver. Depois, para ser capaz de falar novamente. E então, quando foi amarrada a uma cadeira de rodas, lutou para andar novamente. Até hoje, ela não se lembra dos dias anteriores ao ataque. Ela não se lembra de nada sobre o ataque em si ou dos dias após ter sido encontrada. É um milagre que Ashley tenha chegado tão longe em sua recuperação, quando ela estava praticamente morta. Hoje, ela ainda está em processo de recuperação, mas já recuperou quase 100% de sua capacidade de andar e falar. Hoje, Ashley tem 32 anos, é casada e tem dois filhos. Ela está criando sua família em Illinois enquanto trabalha como cuidadora. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar suas opiniões sempre com respeito nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.